Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer o react entre Palmeiras e Independente Petroleiro. O Palmeiras vem em busca da sua classificação para as oitavas de finais e seu primeiro clube a classificar para a próxima fase. E o Independente Petroleiro tentando a primeira vitória aí na Libertadores. Então, vamos ver como vai ser esse jogo. Mas antes de tudo, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Beleza? Então, bora para o vídeo, solta a intro que já dá volta. Bom, galera, lembrando que o Palmeiras ganhou de 8x1 o primeiro jogo. Então, hoje, mano, nós sabemos já que Independente Petroleiro não é tudo isso. E esperamos uma vitória do Verdão. Então, fica aí comigo, hein? Começa o jogo! Olha o primeiro ataque do Verdão, Zé e Rafael errou. E o Danilo errou também. Olha o Tchurri, olha o Tchurri. Caramba, o cara sozinho, mano. Tem que chegar, Danilo. Bateu para fora! Ufa! Primeiro ataque dos caras já, hein? Zé ou Veiga. Zé bateu para fora. Que cobrança horrível, Zé. Bora, Veiguinha. Cruzou. Gomes, putz. Vamos ali lá, mano. Caraca. Vamos, Rony. Vamos, Rony. Opa! Foi pênalti. Pênalti! Boa, Rony! Que pênalti idiota. Lá vem ele. Rafael bateu. Nossa senhora, mano. Tá lá, molecote! 1 a 0, Buverdão. É, Rafael, 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 Rafael. Rafael Veiga. 12 gols na Libertadores. Tá chegando no Rústico, hein? Menino cruzou. Dudu! 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 Vamos, Veiga. É o maior artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras. É o maior artilheiro da Libertadores pelo Palmeiras. Rafael Veiga. Vamos, Gomes. Boa. Bora, Verão. Toca no Rústico. Bora, Rústico. Que cruzamento horrível. Bora, Pikerowski. Bateu. Putz, mano. Boa, Pikerowski. Ó, Rochinha. Que bola do Dudu. Que isso. Que bola do Veiguinha. Cruzou. Rony. Putz, mano. Quase que saiu dele. Quase saiu do Rústico. Que defesa, mano. Que jogada do Palmeiras. Lá vem o independente. O cruzamento. Tchul. Boa, Everton. Boa, Gomes. Caraca, que defesa, mano. Honrando o hino, hein. O cruzamento. É nossa, é nossa. Falta. Bora, Veiga. Tocou no Bachola. Bachola no Veiga. Cruzou. Vamos, Zé. Vamos. Ah, mano. Vamos, Veiga. Tocou no Rony. Bora, Rústico. Vamos, Rústico. Bateu. Putz, goleiro. Nossa, que isso, Rústico. É uma bicicleta no nada, mano. Lá vem o independente. Bateu pra fora. Falta pro independente petroleiro. Bateu o Everton. Boa pra fora. Boa, Verón Piqueirovski. Caramba. Lá vem o independente. Que bola do Cristal da batida pra fora. Caramba, mano. Eu acho que o Cristal da é o cara mais consciente desse time aí do independente petroleiro. Bora, Bachola. Bora, Bachola. Bateu. Putz, mano. Esse é o gol igualzinho contra o Corinthians, meu. Que batida do Bachola. Esse é gol. Falta. Falta do Tchurri. Ixi. Oxe, foi expulso, mano. Caraca, o Cristal da foi expulso. Eu não achei que era pó vermelho não esse lance aí, mano. Acho que era o máximo amarelo aí. E já tá bom. De bom tamanho, né? E aí, fim de primeiro tempo, galera. Palmeiras 2, independente petroleiro 0. Por enquanto, Verdão vai se classificando. Estendendo a sua marca enorme aí de jogos fora de casa. Com invencibilidade. Então, galera, fica aí que o react não acaba no primeiro tempo. Sem um tempo tem muito mais. Sem muito mais, Palmeiras. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar seu like aqui pra chegarmos cada vez mais longe. Então, bora pro segundo tempo. Já, já volto. Começa o segundo tempo. Avião baixou. Ela tocou no mic. Cruzamento Navarro, mano. Aí tá impedido. Tá impedido. Caramba, mano. Quem falou aí, o Navarro entrou no lugar do Rony e o Mike no lugar do Marcos Rocha. Os dois com o amarelo, né? Bora, Veiga. Toca no mic. Bora, Mike. Ganha na corrida aí, Mike. Vamos, Mike. É o Navarro, ó. Nossa, fez a falta ainda. Bora, Zé. Boa, Zé. Vamos, Navarro. Nossa. O Navarro tá meio mal, hein, mano. Esse primeiro lance dele aí tá mal. Bora, Veiga. Bora, Veiga. Bateu no gol. Nossa, que golaço, mano. Mano, que isso, cara. Que golaço, mano. Mano, que golaço do Veiga. Hat-trick do cara. O maior trilha do Palmeiras da Libertadores. Que golaço. E a tranquilidade dele comemorando, mano. Que isso, que isso, mano. Mano, que golaço do Veiga. Um gol digno de maior trilha do Palmeiras da Libertadores, mano. Ultrapassou o Rony, ultrapassou o Alex. E agora disparado, mano. Pode ter certeza que o Veiga vai deslanchar ainda nessa Libertadores. Apesar de chegar uns 17 por aí. Pra não falar, assim, pra falar por baixo, né. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E querer se tocou no Navarro. Boa, Navarro. Protegeu bem. Bateu pro gol. 4-0 pro Verdão. Navarro, Navarro, Navarro. O artilheiro do Verdão na Libertadores, hein. 7 gols do Navarro, 6 do Veiga. E que artilharia pesada do Verdão, hein. Estamos chegando na maior artilharia de todos os tempos da Libertadores. Boa, escarpinha. Boa, Zé. Olha o Wesley. Puts, que maluco burro, mano. Uma bolinha pro gol, Wesley. Que burrice foi essa, mano. Vamos, escarpinha. Bateu. Puts, pra fora. Cruzamento do escarpa. Murilo. Tá lá. Tá lá na rede. Que cruzamento do escarpa, meu amigo. Que isso. Achou o Murilo, mano. Cruzamento com GPS. Que isso. A qualidade do escarpa na bola parada é absurda, mano. Absurda. 5. E é fim de jogo, galera. Palmeiras 5x0 independente petroleiro. Conquistando a maior goleada da sua história na Libertadores fora de casa. Chegando muito próximo da maior artilharia de todos os tempos da Libertadores. Em fase de grupos, que foi a do River Plate com 21 gols. E o Palmeiras está com 20 gols. Então, meus amigos, estamos vendo a história na nossa frente. E não é pra menos que o Palmeiras esteja muito bem na Libertadores. Com um time muito bem trozado. O Palmeiras sabe muito bem jogar torneios mata-mata. Em especial, a taça Libertadores da América. Então, galera, estamos muito fortes para mais uma disputa de Libertadores. E eu acredito no meu Palmeiras em mais um ano. Chegando muito bem aí nas fases finais da Libertadores. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto. É nóis. Te vejo de amanhã. Alá, Madrid. Vamos, verdão. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.